Boa tarde, gente. Em breve começarmos mais uma análise, mas antes eu tenho um recado muito sério para vocês. Rio Grande do Sul está sofrendo muito com a catástrofe climática que é iminente no nosso planeta. Temos amigos treinadores que moram em Porto Alegre e outras cidades que dizem que está tudo embaixo da água, as pessoas estão ilhadas e precisando de muita ajuda. O esforço de reconstrução vai ser enorme. Para fazer nossa parte, no final dessa introduçãozinha, vamos deixar aqui o QR Code, certo? Da Cozinha Solidária do MST, que está fazendo refeições lá com as pessoas de forma gratuita. Para as pessoas puderem ter força para poder se reequilibrar e conseguir se reerguer. Contribua com o que você puder. A gente nunca sabe quando é que a gente vai ser o próximo em necessidade. Um abraço e vamos começar nossa análise. Boa tarde, bom dia e boa noite a todos, onde quer que você esteja assistindo a gente e que horas você esteja assistindo a gente. Vamos fazer mais uma análise aqui hoje, vamos tentar fazer esse quadro toda segunda-feira. Segue aqui o atleta da FELP, José Carlos Oliveira, o famoso Carlin. 89 quilos, está fazendo aqui 90% com os 100 quilos. Pelo menos foi o que a gente conseguiu oferir aqui das anilhas dele. O Carlin relatou que tem um problema no punho. E ele disse que não atrapalha a recepção dele, mas eu tenho minhas dúvidas. Porque como a gente olha aqui, subiu, dificuldade para estabilizar. Isso lá. Ok. Quando o movimento termina, a gente tem que sempre ficar atento a uma coisa. Deu mais coisas certas do que erradas. Então, é interessante para a gente já trabalhar com esse conceito. E aí, seguinte, para a gente fazer uma análise melhor, percebam que esse é um vídeo em diagonal. Oh, meu Deus, não conseguirei fazer minha análise. De forma nenhuma, caros amigos, prestem atenção. O Kinovel permite que a gente use um esquema chamado grade de perspectiva. Olha que lindo aqui. Eu vou pegar essa gradezinha que está em um ponto terrível, difícil de distinguir para caramba. Vou colocar ela aqui nesse amarelo, para a gente poder fazer ela destacar do resto da imagem. E agora, o que é que eu preciso fazer? Eu vou colocar ela aqui na anilha. Como se eu quisesse traçar uma face da anilha com esta grade, que é exatamente o que eu quero fazer. Olha só que bonitinho. A gente tem aqui a linha de fuga da imagem. Vocês podem ver aqui. Isso aqui seria mais ou menos a projeção da reta da plataforma. Então, o que a gente vai fazer? Colocar aqui, direitinho a calibração, nas bordinhas da anilha. Se não tiver legal, vocês vão dizendo daí. Comenta assim. Pessoal, achei que ficou bem torto essa sua grade. Vai dar uma interaçãozinha que a gente ajuda já aqui. Enquanto eu estou aqui resolvendo isso, se ficar muito chato para vocês, vocês podem ir lá doando para o pessoal do Rio Grande do Sul, tá bom? Tem gente precisando de muita ajuda lá. E nunca é bom a gente reforçar, né? Mas, parece, a gente deixar de... Sempre bom a gente reforçar, na verdade. Bom, eu acho que essa grade aqui está aproximadamente reta, né? O que é que eu quero dizer por reta, gente? A gente sabe que tem uma direção vertical a ser traçada, né? O vertical aqui é vertical. E o horizontal aqui vai estar num plano diferente, né? A gente pegou aqui o fundo da anilha. Estamos fazendo aqui a gradezinha. Demora um pouquinho mais, mas, gente, é muito legal ver a trajetória traçada desse jeito. E sai de um jeito aqui na imagem. E quando você vai fazer a transferência para os arquivos, você vai ver que a trajetória fica lindinha. Eu vou botar aqui para vocês depois o gráfico da trajetória. Vocês vão adorar. Então, temos aqui já o que seria a nossa anilha, não é isso? Deixa eu ver que eu acho que ela mexe um pouquinho, porque eu acho que a reta não está legal. Mas eu vou parar, não é melhor. E aí eu posso calibrar ela agora. Venho do mesmo jeito que eu faço para calibrar a reta. Cliquei aqui no botão direito e calibrar. E aí, olha só. Ele me dá a medida de A e de B. Quanto é, gente, a medida da anilha? Todo mundo sabe, né? 45 centímetros. É um círculo, gente. Se eu traço um quadrado, cujo as bordinhas do círculo vão encostar no cada lado do quadrado, quer dizer que ele é um quadrado perfeito, tem lados iguais. Então, aqui a gente tem um quadrado perfeito, onde cada lado é 45. E agora a imagem está toda calibrada. Olha que sensacional isso aqui. Eu vou pedir para ele me dar aqui a orientação. Vou até apagar isso aqui, que a gente nem vai usar mais. Fica um trambolhão enorme aqui. Olha só que legal o sistema de coordenadas. Vocês estão vendo, né? Já está calibrado aqui. Fez a diagonalzinha. A gente vai trazer aqui para a linha. Depois eu vou dar outra ajeitada nesse sistema aqui, porque eu quero que ele tire o zero dele, horizontal, o zero seja onde a gente começou a marcar o movimento. Naquela cruzinha lá. E o vertical zero dele eu coloco o chão, para a gente pegar mais ou menos a altura da anilha e saber se está bem calibrado. Eu vou fazer isso desaparecer momentaneamente. E aí vamos lá para o traçado do momento de abandono da barra. A gente vai avançar o vídeo. O vídeo vai opar, saiu, tá aqui. Agora vamos encurtar aqui o vídeo para o momento de início. O carlinho vai executar seu movimento. Estabilizou. E vai começar a subir. Para mim não interessa muito a recuperação dele. A recuperação dele está aqui estável, controlada, velocidade um pouco lenta, mas está tudo bem. A gente está querendo corrigir aqui, desde o final da estabilização. Aliás, na verdade, desde antes. Deu o toque aqui. Eu sei que está tendo problema na estabilização. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar até onde ele chegou. Para a tensa descida. E pá. Parou aqui, né? Antes de começar a balançar aqui. Já estamos em caixinho. Ainda não, ainda não. Movimento válido. Segurou. Vai para a copa. Esse braço aqui eu estou em dúvida ainda. Vai para a copa dragão do mar. Agora dia 24, 25 e 26. Não é demais. Se você não se inscreveu, está na hora de fazer. São só 120 vagas, né? Só do tamanho do brasileiro esse evento. E aí, quem quiser ver o Carlinho lá em ação na 89, vai estar lá. Ficou bonitinho. Voltamos para o quadro 1. Momento de abandono da barra. Tem aqui. Botão direito. Desenhar caminho. Vamos ver uma configuração legal. Vamos colocar uma corzinha verde aqui. Bem bonita. Vamos pedir para ele marcar aqui. A anilha mesmo. Bem legal. A gente pode pedir para ele aqui. Vamos pedir aqui a pasta. A anilha está muito bom já. Vamos botar um pouquinho mais grossa. Vou pedir uma medida de 6 pixels. O que ficou mais legal da gente ver. Diminuir aqui a velocidade para 30%. E ele vai em slow motion. Vocês estão vendo, então, né? A trajetória não está esquisita, né? Eu acho que vocês conseguiram ver isso, né? Não é uma trajetória esquisita, viu? O que é que vocês acharam? Comenta aí embaixo, hein? Não tem uma queda muito acentuada, certo? Eu acredito que aqui ele tenha ido um pouco à frente. Nós vamos ver melhor com o sistema de coordenada que a gente vai apurar agora, tá? Eu estou achando que de grande dificuldade aqui o que a gente teve foi essa aí da frente do barco, né? Nós vamos já dar uma detalhada aqui direitinho do porquê, tá? Vamos fazer aqui aquele ajuste no sistema de coordenada de novo. Cadê o zero? O zero tem que vir para cá. Aqui é o nosso zero junto da coisinha, tá vendo? Quando eu faço isso, e você vai levar os dados para fazer a análise dentro do Excel, para fazer a trajetória, o que acontece é que ele vai considerar isso como zero. Vai ficar muito mais fácil para você fazer um gráfico saindo de um zero, né? Para poder explicar, colocar no análise. Então, muito melhor. A gente vai fazer isso já, já. Segurei dois palitos que a gente já vai fazer isso aqui em tela, hein? Olha só aqui, então. Calibrado. E aí, o que a gente vai fazer? Uma vez que esse sistema esteja aqui legal, vou aqui em arquivo e vou colocar exportar para planilha. E aí, eu vou pedir um XML. O que é um XML? É um arquivo separado por vírgula, certo? Já estou aqui na parte de análise dele. Eu vou até apagar esse aqui que estava colocado já e vou pedir outro. Sim, quero substituir. Não existe mais, eu já apaguei. Uma vez ele está aqui, botão direito, abrir com, eu vou colocar no Office XML Rema, né? O arquivo que é o arquivo que vai fazer a configuração do XMS. Configuração de parte de trabalho, o que é que eu vou fazer? Simplesmente isso, ó. Seleciono aqui a trajetória toda. Vou colocar inserir. E venho num gráfico. Qual o tipo de gráfico que eu vou querer? Gráfico de dispersão, tá vendo? Quando eu coloco o gráfico de dispersão com a linhazinha redonda, ele já vai me dar a trajetória. Deixa eu tirar aqui o zoom para vocês verem direitinho. Isso aqui foi o que a barra dele fez, ó. Claro que a gente pode calibrar aqui, ó. Ele está em 2 centímetros, né? Então vamos estreitar esse gráfico aqui até a gente ter um padrão parecido, né? A largura tem que ser 10 vezes menor que a altura. Agora ele foi para 5. Agora a gente tem um padrão legal. Beleza? Pelo que a gente colocou lá, ó, certo? Na calibração, e aí, claro que a calibração pode ter um erro, porque a gente não tinha um objeto legal para fazer a calibração, estava um pouco escuro. A gente não tem aqui, ó, a barra ainda à frente do ponto zero, certo? O que quer dizer que é um movimento ergonômico. Só que a gente tem uma saída atrás de quase 10 centímetros, né? Então, assim, toda essa movimentação lateral frente-trás que a gente vai ter aqui, ela significa gasto de energia na movimentação do Carlinhos, certo? Então, vou salvar, vou deixar de novo, vou voltar aqui para o vídeo. Aqui, uma vez colocado, o que a gente pode analisar dele? O que vocês acham dessa postura de saída? Eu estou achando que está uma postura de saída normal. Talvez, assim, pelo ângulo da canela dele, pode ser que ele esteja colocando um peso um pouco anteriorizado. Mas isso não foi um grande problema, porque a gente consegue ver que a trajetória é corrigida. Né? Tem essa saída atrás, tem a entrada do joelho. Uma coisa que eu criticaria aqui, ó, talvez a mão esteja muito ativada, né? O punho está fazendo muita força. Ele relatou uma lesão de punha que já pode ser uma questão de compensação. E aí, o cotovelo dele já entra flexionado. Antes da tripla extensão, já está puxando com o braço. Se a puxada antecipada, a gente sabe que pode significar barra indo à frente. Né? Salta, não tem salto atrás, certo? A aterrissagem aqui, ó. O pé não chega realmente a sair do chão. Mantém contato o máximo possível. Lucha, o Jung, aprova o seu movimento. E aí, na saída, ó. Tem um empurrão com o quadril. A barra vem mais vertical, mas tem um afastamento à frente, ó. Tanto que o braço vai passar empurrando a barra um pouco à frente também, ó. A barra recuou bastante e avançou bastante. Não saiu da linha média. Parabéns, isso é muito bom. Mas a gente já tem muito movimento horizontal. Isso aqui pode significar 3, 5 quilos a mais aqui na máxima dele quando ele corrigir, tá? Tem uma trocazinha de dedo. Olha que malandro. Coisa boa. Tem uma trocazinha de dedo aqui, ó. Perfeita. Quando ele faz aqui a inversão, isso é muito bom, principalmente para preservar o punho dele. E a recepçãozinha, né? Lembrando que essa recepção teve um balanço, né? Vamos jogar aqui no final e eu vou abrir o vídeo de novo para vocês lembrarem disso. Se você ver isso aqui, o vídeo do homem só tem vontade, né? Vamos abrir mais aqui. Precisa de ver o tempo que ele passa. Até recuperar, ó. Demora, né? Para ter segurança para subir. Não acabou ainda não. Espera aí. De novo. E aí ele começa a subir. Olha a diferença de tempo aqui, ó. Tempo vermelho, trajetória do arranco. Tempo branco, tempo que ele demorou para conseguir subir. Foi bem mais, né? Foi uma vez e meia aqui o tempo que ele usou para poder subir no arranco. É um movimento bom, claro. Mas nessa fase, quando a gente começa a ter pequenos erros a detalhar, a gente tem que detalhar melhor eles. Senão fica muito mais difícil corrigir o que o atleta tem que fazer. Beleza? E aqui é isso. É um movimento muito bom. Não tem muito o que falar. Eu acho que talvez, a gente olhando aqui a cinemática linear, para ver a velocidade vertical dele, talvez, 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 ele tenha começado um pouco rápido demais. Você nota que com o tempo normalizado, o movimento tem mais ou menos um segundo, né? 0,98 segundos. É uma boa velocidade. A velocidade não atingiu 2, certo? Fica aqui mais ou menos 1,8 metros por segundo a máxima, certo? Pode ser explicado pela quantidade de peso, tá? Próximo da máxima dele, certo? É 90%. A gente já começa a considerar isso. Mas eu não tenho uma progressão mais acentuada depois que passa da coxa, certo? Isso daqui pode indicar uma dificuldade no futuro, né? Não aconteceu aqui no caso da trajetória dele. Mas quem sabe com 95%, 98%, 100%, isso aqui possa atrapalhar. Começar mais devagar, talvez, consiga fazer ele verticalizar mais um pouco o trajeto da barra. E aí, a gente consegue economizar um pouco mais de energia. Beleza? No mais, é isso. Carlinho, ansioso para ele ver competindo. Muito obrigado por mandar a análise. Espero que o relatório que a gente mandou com os assistentes tenha ajudado. E um abraço a todos. Ajudem o Rio Grande do Sul. E um abraço a todos.